Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que a ação civil pública para discutir alteração em contrato de concessão de rodovias no Rio Grande do Sul deve prosseguir. A ação foi proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul para anular termo aditivo do contrato de concessão de rodovias no Estado. O termo aumentou o prazo da concessão de 15 para 25 anos, além de definir outras alterações como o aumento do preço do pedágio. Para o sindicato as mudanças devem ser nulas porque o aditivo foi assinado sem licitação prévia e inseriu modificações no contrato original. A União e a empresa concessionária de rodovias do Sul buscaram reconhecer a prescrição de 5 anos no caso, já que a demanda foi proposta 12 anos após a assinatura do termo aditivo. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Mauro Camp Belmarques, havia afastado a prescrição com base em entendimento do tribunal, no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública em situações como essa só tem início com o encerramento do contrato. Na segunda turma, o entendimento do ministro foi seguido pela maioria do colegiado. Para o ministro Mauro Camp Belmarques, deve prevalecer o interesse público em casos que envolvam atividade do Estado na prestação de serviços à sociedade. Foi ressaltado ainda que o entendimento sobre o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é tema pacificado na primeira sessão do STJ.